MENDA EM BAKA GER ELE ANDA GAKA MOTAMI Zile baby sweet honey Na kwa moyo kamueka Akiche kano deka deka Kidogo changwa narizika Kwa kenika family Lakini mina ujua wehe Utawashtua purkewa bakie na ile moyo Yako msubiria nova Na watu hote ambao nabakiwa Hapa kilomoni unasema ebos Kama kawaida Lakini ni ngoma moja mzika Kapela kisha ngoma moja Mena kushimiaga sana mze Naone shimiaga stage sana mze Pika ma kwa 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 zale Miliose ya kwa watuko Yes sir Yes sir Bakwa woka foge wako Api etu waone Yes sir Atutakawi Atutafanya mbivo Oh Yes sir Yes sir Oh Yes sir O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Boa! Nipatia, sinhala, cama! Foco na mãe, aqui, ó. Diamante, mambo, vipi. Mambo, vipi. Mambo, vipi. Mambo, vipi. Vipi. Mambo, vipi. Matipa, vipi. Matipa, matipa. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Amém. 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 Namém. Amém. 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 Opa, 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 opa. Opa, 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 o Tchau, tchau. Toto ninafua kupenda Nikikosa unia zibu Komiulo vichando vichomba Toto sura, kashepu nyuba kijora Hase akachoki kuzura Kakadisha kon, nyuma nyuma ugunisha on Akijeka mwanyami naona Kimi mo, I wanna be with you I see what I've been for When I see can't go alone Jemima, polo hankumma pa You gonna be the one Eh eh eh, oh oh pete pete Chimba wate, chimba wate Suelo, 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 suelo Solo, suelo, suelo So chiqui Oh oh pete, baby Chimba wate Rpalk,?? Nnkati aim, polo, polo Every body Chimba wate chimba wate Polo, 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 polo Polo, polo Polo, polo Chimba wate, chimba wate Bona wate A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL